Continuando aí a parte aplicada da imunologia, essa aula seria uma continuação do que a gente viu ontem da parte de resposta imune contra a rejeição a transplantes que a gente falou na aula passada. Aqui nós vamos ver a questão, a importância especificamente do sistema imune na sua função fiscalizadora e a gente veio discutir com vocês o quanto é importante a questão da imunologia, do estado imunológico do animal em perfeito estado, justamente para impedir ou ter uma resistência contra as células que têm uma capacidade, uma probabilidade, ou melhor, sejam células potencialmente neoplásicas, se tornarem neoplasias e obviamente aí tem um controle também da enfermidade. Quando a gente fala da resistência do sistema imune, então é muito importante saber que grande parte da questão da função do sistema imune é função fiscalizadora. Então é necessário ter toda uma função para o sistema imune cuja função é regularizar o sistema de divisão. Quando a gente for observar no organismo animal, você tem milhões e milhões de células, diferentes tipos celulares que compõem diferentes tipos de tecidos, órgãos, sistemas, com as mais variadas funções. E obviamente que a gente vai ver que existem células germinativas, células mais, né, que tem o metabolismo até mais acelerado, que tem um alto poder mitótico. Então a gente sabe que todo o processo envolvido num processo, né, na questão da multiplicação celular envolve a cópia desse material genético. E muitas das vezes, né, há possibilidade de você ter alterações genéticas nessas células que produzam células que mudem, que sejam diferentes das células mães, né, das células germinativas, em relação à morfologia, em relação à funcionabilidade, em relação até ao metabolismo. O que pode caracterizar muitas vezes o aparecimento de uma célula tumoral, de uma célula que tem um poder mitótico de alta, né, de forma descontrolada, que tem uma série de alterações morfológicas e funcionais também. Então é muito importante o papel do sistema imune nessa regulação da divisão celular, né, da multiplicação celular, especialmente células mitóticas, né. Então há situações em que o sistema imune, ele restringe uma divisão celular. Pra quê? Pra que essa divisão, essa célula que seja, né, que tem uma característica diferente da célula original, né, fruto aí da multiplicação celular, ela começar a multiplicar, né, tem uma mutação, uma, né, uma, de multiplicação intensa, obviamente que aí você tem alguma coisa estranha acontecendo, né. Então as células, parte do sistema imune cuja função fiscalizadora, aqui que a gente está falando, ela tem a propriedade de identificar essas células que são potenciais células neoplásicas e destruir essas células ou retirar de circulação, tá, essa é uma função primordial do sistema imune, tá certo? Já que uma replicação descontrolada, ela leva aparecimento também de células filhas idênticas, essa célula alterada, que vai promover um crescimento de forma descontrolada, tá, formando aí possibilidade de formar um tumor ou um órgão, né, uma célula, um tipo de tecido neoplásico, né, chamada justamente a questão do câncer, tá bom? E pra isso a gente vai ver, né, só citar aí algumas questões mais de informações, né, que a replicação descontrolada ou a formação vai formar grupos de células que elas podem ser de caráter benigno ou maligno, né, que todo mundo de vocês já ouviu falar na questão do câncer maligno ou câncer benigno, né. A questão do quando você tem, né, o que pode ser facilmente removido por cirurgia, cujas são localizadas num único, né, localizadas juntamente, num único local, elas são chamadas, são classificadas como se for uma massa benigna, um tumor benigno, tá, já que dessa forma ela não consegue se desprender dessa massa tumoral e atingir outros órgãos, que é visto já no tubar, né, que seria o tumor maligno, justamente a presença de metástases, né, que justamente isso dá, diga, mano. O câncer é igual ao tumor maligno ou câncer maligno? Benigno também. Câncer é a demoração mais generalizada. O que vem aí, a questão do tumor, é a mesma coisa, né, a questão do câncer. Então, tanto isso é diferenciado, câncer maligno ou benigno, tá. Isso, também, é lógico, né, que aí você tem maior importância, obviamente, pela até a severidade do quadro e tudo mais, sempre associado a isso. Câncer seria uma forma mais, não técnica, assim, uma neoplasia, né, um tumor, assim, a gente já caracteriza pela, por exemplo, câncer é o estado geral do organismo, né, que ele tem células cancerígenas, células cancerosas aí espalhadas pelo organismo. Já o tumor, você seria já uma massa localizada, que ela pode se prender, se elas dessa massa, que é o tumor, que a gente chama, né, e aí ser distribuído, formando outros tumores em outras regiões, tá. Tá certo, tá só isso, uma característica, pra questão da, né, emologia, algumas características clínicas, né, que justamente o que difere um tumor benigno de um maligno é que você tem aí, é, é, quanto ao local de crescimento, né, enquanto o tumor benigno, né, é mais localizado, né, no unipolo, você tendo essas células neoplásicas na outra região, o tumor maligno seria o quê? Células em vários outros locais, tá, justamente essa, essa figura aqui, né, então aqui você tem parte do tumor maligno, onde você tem somente, elas permanecem unidas juntas aí, formando uma única massa, enquanto a questão do tumor maligno, ela já é disseminada nesse órgão, ou em outros órgãos também, tá, o grande problema da questão da metástase, justamente essas células se desprenderem dessa massa, o meio de circulação atingir em outros órgãos, e aí determina a formação do tumor naquele órgão também, tá, eles se espalham aí, essa é a grande diferença com relação ao tumor benigno ou maligno, tá, pode, pode, ele não tá condicionado somente aqui, por quê? Porque é uma tendência dele crescer, e dependendo do órgão que tá, ele tem caráter maligno, né, obviamente o benigno, maligno, não é que um faz bem, outro não faz mal, o outro faz mal, né, não é essa questão, ambos são situações, logicamente, importantes na parte clínica, né, não tem que ser merecido com relação a isso, tá, a questão do maligno é pela amplitude do câncer, né, você tem outras regiões que podem ser feitas também, né, que seriam cometidas por esses tumores também. Tá certo? Oi, Tiago, não ouvi. Sim, porque eles estão mais localizados, então muitas vezes um tumor benigno, por exemplo, ele toma, essas células neoplasm formam um tumor, que elas utilizam, elas tomam uma parte de um órgão, então elas podem ser mais facilmente removidas do que um tumor maligno, que aí são várias partes do órgão, ou diferentes órgãos até, né, então muitas vezes o processo cirúrgico, ele fica inviável em decorrência disso. Sempre lembrando que no caso de uma cirurgia, um tumor benigno, é necessário, né, você não consegue diferenciar, a menos que você tenha uma marcadora, uma questão também com relação ao diagnóstico, de quais células são que têm que ser removidas. Então é muito comum num tumor benigno, que seja um tumor localizado, você ter que retirar a parte do tecido normal também durante o processo cirúrgico, né, que muito está falando aí, passando o mês de outubro, a questão do câncer de mama, é uma questão do resto também, né, a incisão completa. É, é outra coisa também, que tem que ser controlado também. Certo? Azul, por isso, está vendo o título aqui também. Está certo? Então, oi? Não, já quis que é mamãe. Ainda não. Problema. Tá? Bom, aqui com relação à diferenciação de uma célula normal e uma célula tumoral, é que a gente vê que a célula tumoral, ela muda, né, só pra gente entender que uma célula tumoral, uma célula neoplásica, ela tem alterações tanto morfológicas, alterações na membrana plasmática, alterações quanto aos receptores da membrana plasmática, os proteínos inseridos na membrana plasmática. E, obviamente, também essa alteração, ela se deve com relação à função dessa célula. Então, muitas vezes, você tem perda de função de uma célula neoplásica, como também tem ganho de função. Ou, às vezes, essa célula, ela ganha, ela exacerba um determinado tipo de metabólito, né, a ser produzido, que faz com que essa célula seja reconhecida pelo sistema imune e, consequentemente, seja eliminada, tá, do organismo também. Então, uma célula normal é a célula que vem morfologicamente e também, a parte funcional, igual à célula germinativa, uma célula neoplásica, você já tem alterações morfológicas e também funcionais, tá. Então, qualquer alteração morfológica modifica uma proteína, a qual não é comum estar naquele órgão, naquele sistema, né, naquele tecido, melhor dizendo, o sistema imune consegue reconhecer e eliminar esse grupo de células. E isso é rotineiro dentro de um organismo. Ah, logicamente, que há predileções genéticas também, há uma predisposição genética, questão padrão racial também, isso é muito comum também na questão em cães, a gente vai falar, por exemplo, né, em algumas raças de cães, é muito comum se encontrar casos de linfoma, né, linfosarcoma também, por exemplo, cães de raça Rottweiler, Rottweiler, Boxer, nem falo também, que tem, que falou, né, que tem também, a questão, hoje se cria, mas doberma é muito, era muito comum você ter aparecimento doberma com linfosarcoma, justamente por uma predisposição racial, tá. Então, o sistema imune, ele tem que estar em perfeita harmonia, em perfeita capacidade de fiscalização para eliminar essas células que são potencialmente neoplásicas, tá, em relação a isso. Já que uma célula neoplásica, ela vai modificar conforme a sua forma e também a função. E se ela é inserida num órgão, né, importante, num órgão vital, obviamente que isso conduz a determinar o óbito desse animal muito mais rapidamente, porque aquele órgão perde a função, né, ele altera também, obviamente, as características morfológicas também, tá, com relação a isso. Outra função importante, com relação a célula normal e célula tumoral, é que as células tumorais, ou células neoplásicas, né, falando de células neoplásicas é melhor, ela tem uma atividade de visão celular muito mais intensa que uma célula normal, tá. Tanto é que células tumorais, células neoplásicas, elas são frequentemente utilizadas, inclusive, para cultivo celular, sendo utilizadas como fonte de cultivo, né, juntando aí as disciplinas com relação ao cultivo de vírus. Então, muitas das linhagens, por exemplo, o diagnóstico viral, que determina aí, por exemplo, né, o isolamento viral em cultivo celular, são frutos de células tumorais, porque elas são facilmente, elas têm uma divisão, né, a parte mitótica muito rápida, então elas são fáceis de você repicar, você ter um maior número, manter isso em laboratório, tá. Então, a tendência é que uma célula neoplásica, ela tem uma atividade mitótica muito maior. Consequentemente, é mais difícil de elas serem, né, controladas por parte do sistema imune. Então, quanto mais tempo, né, essa célula permanecer naquele local, maior vai ser a formação de novas células, clones idênticos a ela, consequentemente, vai ter maior potencial mitótico também, e você fica uma bola, vai virando uma bola de neve, aumentando cada vez mais. Por isso que toda ação, né, com relação aí à saúde pública, especificamente, há um esforço muito grande aí do parto dos órgãos de saúde, justamente de promover, né, o diagnóstico cada vez mais precoce desse tipo de enfermidade, né, já que o diagnóstico precoce, obviamente, aumenta a chance de cura, justamente relacionada a essa característica de divisão celular de uma célula neoplásica. Então, quanto antes, menor vai ser o número de células neoplásicas, mais fácil o tratamento, né, sem que o tratamento seja fácil, né, mas mais, temeria mais sucesso o tratamento, né, controle, principalmente, desse câncer, tá? Em relação a isso. Aqui é o que eu falei pra vocês, alterações, né, por parte também dessas proteínas de superfície, então muda morfologicamente e funcionalmente, e essas proteínas de superfície que são alteradas, que são reconhecidas pelo sistema imune, e aí implantados no sistema imune contra essas células também. Tá bom? Que aí também pode estar relacionado não só à presença, como também à ausência. Então, você pega, por exemplo, algumas células, né, do trato respiratório, que apresentam toda uma conformidade de receptores na superfície, naquele tecido, você vai começar a gerar células que não apresentam mais aquele receptor. Isso é visto também como uma célula alterada morfologicamente, então é também identificada pelo sistema imune. Tá? Tá? Sim, sim, e isso aqui estabelece já, a gente vai falar de uma resposta imunicelular. Então, a mesma característica que faz a clonagem do linfócito testotóxico, né, além de células de memória, e aqui, no caso, da resistência aos tumores, a gente vai ver a participação de um outro linfócito testotóxico, no caso, são as células NK, as natural killers, tá? Que tem uma função especial, obviamente, nessa parte. Tá bom? da fiscalização de células do organismo. Tá bem? Então, há uma grande similaridade, que eu falei, né, com a aula passada, justamente que tumores, eles vão sofrer as questões, né, de rejeição que a gente viu com relação aos alotransplantes na aula passada, é a mesma forma, tá? Então, é induzido uma resposta imunicelular, a grande diferença é que com relação a tumores, você tem envolvimento de outras células, eu falei das células NK, e seria aí uma junção, tanto de resposta imune celular com resposta imune moral, inclusive sistema complemento também. A gente vai falar aí como que elas determinam aí esse processo, principalmente para impedir, ter maior resistência ao aparecimento de células neoplásicas. Tá? Então, a gente vai ver que, por exemplo, uma pessoa, né, só para a gente entender o quanto é importante essa ação fiscalizadora do organismo, que uma parte, né, quando você tem um alotransplante, né, ocorrendo ali, quando o receptor desse órgão transplantado, para impedir a rejeição, isso é um protocolo usado sempre, com relação para impedir a rejeição do alotransplante, é você tratar um indivíduo com um imunossupressor. Só que, por outro lado, você tratando esse indivíduo com um imunossupressor, faz com que você perca essa capacidade de regulação fiscalizatória justamente do sistema imune. Então, há um fator predisposto a pessoas que recebem um transplante, um órgão transplantado, assim como o animal, a gente citando diferentes organismos, aparecimento de processos neoplásicos. Isso aumenta ainda mais as chances de ter um câncer, tá? Pessoal, justamente por quê? Porque grande parte para você impedir a rejeição do alotransplante é o tratamento com substâncias imunossupressoras. Um exemplo é a questão da corticoterapia, com corticoide. Então, isso faz com que você caia essa resposta imune e, consequentemente, a ação fiscalizatória do sistema imune pode determinar o aparecimento de células neoplásicas. é mais um fator imunossupressor que causa isso. Um exemplo que a gente tem na medicina veterinária é que animais infectados por um vírus, felinos infectados pelo vírus da imunodeficiência felina, e o próprio nome fala que o vírus vai causar uma imunodeficiência significativa no animal, esses animais, ele tem uma chance muito grande de apresentar sarcomas, principalmente linfossarcoma. Então, é muito comum um animal infectado por FIV, mais para frente, eles aparecerem com neoplasias, devido à característica da imunodeficiência, só que aí é causado por um agente infeccioso, que debela o sistema imune e, consequentemente, células neoplásicas podem aparecer. Dessa forma. Tá certo? Então, o sistema imune tem uma participação chave aqui com relação à prevenção ao câncer e decorrência dessa função fiscalizadora. Sempre que a gente fala em célula, a gente lembra praticamente de linfócitos T citotóxicos. Só que os linfócitos T, essa população de linfócitos T não trabalha sozinha. Você tem aí praticamente uma relação muito próxima com os outros tipos de resposta imune. Então, há praticamente uma força-tarefa de toda a célula, toda a população linfocitária ao ponto de estabelecer uma resposta imune capaz de determinar a liberação ao livrar esse organismo dessas células neoplásicas. Tá bem? Então, grande parte dessa ação fiscalizadora, além dos linfócitos T, se a gente fala de resposta imunicelular, a gente lembra de linfócitos T citotóxicos por T ação efetora, mas os linfócitos T citotóxicos, o CD8, eles estão incluídos, mas não sozinhos. E aqui entra uma célula citotóxica cujo papel é bem mais potencializado comparado aos linfócitos T citotóxicos, são as células NK, as chamadas natural killer, as células matadoras ou exterminadoras naturais, cuja função dessa célula é puramente determinar a apoptose. Tá? Então, ela vai apresentar uma quantidade muito maior de grânulos comparado ao linfócito tecitotóxico, ela é estimulada por diferentes formas, tanto por indução, apresentação direta em questão do antígeno, tá? Mas principalmente por citocinas, a gente vai falar mais pra frente. Então, essa célula natural killer, ela está relacionada à destruição tessidual, à destruição de células, tá? Então, geralmente, quando você tem um estímulo, uma resposta imunicelular bastante exacerbada, quando você tem uma quantidade de células muito grande, e aqui a gente é um grande exemplo, no caso da célula neoplásica, que vai se replicando cada vez mais, você induz uma formação de uma resposta imunicelular muito potente, tá? E uma intensidade muito grande. E essa intensidade muito grande determina com que essas células liberem uma grande quantidade de citocinas. Então, a gente vai ver que interleucina 2, interleucina 3, 4, a 10, interferon gama, são citocinas liberadas por diferentes linfócitos e que estimulam, ativam aí essas células NK a também participar dessa ação fiscalizadora e principalmente de destruição dessas células, tá? Neoplásica, a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente, tá bem? Só que além das células NK, a gente tem os mecanismos de defesas antitumorais, que nada mais é dessa identificação, tá? O aparecimento ou não de determinadas substâncias na parte da membrana plasmática das células podem ser indicativos de serem uma célula tumoral, de ser uma célula neoplásica, então assim também é outro processo que pode facilitar, tá? E aqui a gente tem uma participação de diferentes níveis com relação à intensidade de resposta imune, né? Então ela pode ser, dependendo do tipo de tecido, dependendo desse antígeno de superfície, pode induzir um fator de resposta tumoral muito grave, muito potente, como também uma resposta imune um pouco mais branda, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, isso daí, ok? Então mesmo a presença de células tumorais associadas a um sistema imune adequado, com a presença aí de linfócito TCD8, né? Como também em células NK, isso daqui é suficiente pra fiscalizar um organismo normal, né? Que tenha aí o status imunológico adequado, ao ponto de impedir o aparecimento de células neoplásicas, tá bem? Alguma dúvida, gente, com relação a essa parte trotória dessa ação fiscalizadora do sistema imune? Não? Vamos lá, tá? Fala agora especificamente como que se dá esses processos com relação à imunidade aos tumores, tá bom? Sempre a mesma coisa que a gente viu, né? Até agora na disciplina. Então pra você ser um organismo, primeiro, né? Conseguir pra eliminar um possível invasor, um possível substância estranho, um corpo estranho, uma célula neotumoral ela tem que ser reconhecida como o corpo estranho, né? Então a primeira etapa é o reconhecimento de uma célula tumoral. Quem que reconhece uma célula tumoral? Quem que reconhece um patógeno ou um corpo estranho no organismo? Tá envolvido com resposta tanto imune inata como também resposta imune adquirida, tá? Por ser uma célula tumoral, ou seja, é um o quê? É um tipo de antígeno o quê? Endógeno. Sendo o antígeno endógeno, qual é o tipo de resposta imune que é determinada aí? Resposta imune celular, tá? Então a gente vai ter o papel, principalmente na questão do reconhecimento, diferentes tipos de células, não só linfócito t-citotóxico, mas também linfócito t-auxiliar, né? Você não tem maior população de linfócito t-auxiliar comparado a linfócito t-citotóxico? Essas linfócito t-auxiliares não estão totalmente disseminadas no organismo, tá? Frente a essa alta disseminação de linfócito t-auxiliar, não é muito mais fácil o linfócito t-auxiliar entrar em contato com essas células? Pra daí passar a informação, liberar citocinas e tudo mais, pra estimular o linfócito t-citotóxico? Sim, tá? Reconheceu a célula, vai ter o processamento não só desse antígeno, mas também por ativação por meio de citocinas em outras células, fazendo com que essas células agora, linfócito t-citotóxico, e principalmente células NK, atuem destruindo essa célula tumoral, tá? Então, não significa o que? Desde a destruição, você tem um processamento de antígeno aí, mas mais relacionado ao antígeno superfície dessas células, e há também a questão de estimulação das células efetoras, tá? Que aí sim é que vão destruir essa célula tumoral, tá? Tudo bem? Quais são essas células envolvidas? Linfócito t-CD8 e células NK. Além disso, são ativados, porém, em menor importância, macrófagos e também produzido uma certa resposta imune mural aí com a presença de anticorpos, tá? Porém, isso daí tem alguma relação um pouco mais, né, uma intensidade bem mais moderada comparada à resposta imune celular propriamente dita, tá? Tudo bem? Então, só para entender o papel de qual célula, principalmente, a gente vai falar mais da célula NK e linfócito t-CD8 aí hoje na aula função efetora, de como que se destrói essas células e também resiste, né, a esses tumores. Ok? Alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Então, vamos lá, tá? Como na aula passada a gente já falou bastante da questão dos células, né, o CD8, dos linfócito t-citotóxicos, tá? E vocês já têm conhecimento de como que é todo esse processo de reconhecimento de antígeno, a questão da classe, tem a ver com a questão do CHM classe 1 aqui também, né? As células chamadas matadoras ou exterminadoras naturais, chamadas células NK, né, de natural killer, elas correspondem a 15% dos linfócitos circulantes. É a menor população linfocitária, tá? Então, eu estou falando de linfócitos circulantes, tá certo? Então, a maior parte das células NK estão presentes no sangue periférico, ou seja, o sangue presente em capilares, ou seja, vasos de menor calibre, tá certo? Dessa forma, o que a gente tem? Maior contato dessas células com os tecidos, então, dessa forma, maior irrigação, grande parte dessas células estão no sistema nervoso periférico. Justamente, esse tipo de circulação facilita essa função fiscalizadora dos linfócitos NK, tá certo? Bom, feito o reconhecimento, justamente, são essas células NK que promovem a maior parte da destruição das células tumorais, tá? Então, muitas dessas células também, que a gente já viu, né, ligando as disciplinas, um processo tumoral, ele pode ser em decorrência, por exemplo, de uma infecção viral, né? Como a gente viu, por exemplo, a gente vai falar disso, de alguns tipos de tumores, de tipos de neoplasias em animais, por exemplo, o sarcoide equino, que é um tipo de neoplasia em equinos, é determinado por um papilomavírus, né? O próprio HPV, o câncer de colo de útero, né? As mulheres, é determinado por um papilomavírus. Então, o que o papilomavírus, ele vai fazer o quê? Ele altera o metabolismo celular, fazer com que as células se repliquem, né? De forma descontrolada. Então, isso é fácil você ter o reconhecimento das células NK. Então, muitas vezes, um hospedeiro que apresenta um estado imunológico adequado, mesmo o papilomavírus tendo infecção, muitas vezes, essa infecção, ela não se estabelece simplesmente pela ação fiscalizadora da resposta imune, do seu sistema imune, tá? Pela, justamente, fiscalização dessas células NK aí também, tá? E o que que diferencia essas células NK dos linfócitos TCD8? Ambas têm função de destruição celular, por meio de apoptose, como também a gente vai fazer de capacitação de macrófagos, tá? De fagócitos. A grande diferença com relação às células semeiadoras naturais é que elas são bem mais granulares comparadas aos linfócitos TCD8, tá? Os linfócitos T, os linfócitos, né, as células NK, eles vão apresentar uma quantidade de grânulos e nesses grânulos apresentam uma grande quantidade de proteínas degradadoras, tá? Então, você tem as chamadas proteais, você tem o grupo das granzimas, você tem o maior número dessas proteínas indutoras aí de uma apoptose celular, degradadoras de membrana plasmática, a formação do complexo de ataque à membrana, as porinas, as perforinas, tá certo? E tem uma grande diferença. Outra diferença com relação, e por isso chama essas células de células naturais, exterminadoras naturais, é simplesmente ter essa capacidade de liberação dessas substâncias que são, que tem alta citotoxicidade. significa isso, que esses grânulos têm uma grande capacidade de induzir a morte celular, tá? Por meio da liberação desses grânulos por pinocitose, certo? Outra diferença importante é que as células NK não são fagocíticas, é o que também diferencia dos linfócitos t citotóxicos, a gente viu que o linfócito B, o linfócito T, o linfócito T auxiliar e citotóxico tem capacidade fagocítica, e uma vez realizada o fagocitóide, essa célula acaba morrendo, tá? diferenciando dos macrófagos também, mas no caso as células NK não apresentam essa capacidade fagocítica, tá certo? Outra característica que muitos autores nem as consideram linfócitos T, tá? Porque alguns livros mais antigos, vocês podem até observar, eles vão falar linfócitos T citotóxico como subpopulação NK, ou N, né? As naturalquiles, matadoras naturais. No entanto, tá? Por elas não serem presentes no timo, ou não sofrerem maturação no timo, com grande parte dos linfócitos T no início do desenvolvimento do organismo, elas não são classificadas inclusive como linfócitos T, tá? São células aí específicas, diferenciadas dos linfócitos T, pois são timoindependentes, ao contrário dos linfócitos T auxiliar, linfócitos T citotóxico, são timodependentes, tá? Sendo assim, elas estão presentes nos órgãos linfóides secundários, com exceção do timo, né? Ou seja, entra aí baço, linfonodo, né? Placas de péia, certo? E medula óssea aí como órgão linfóide primário, tá bem? Nas mesmas, seria, né, uma menor proporção com relação ao linfócito T auxiliar e citotóxico também. Elas maturam realmente nos outros órgãos linfáticos, tá? Com exceção do timo, que ela não está presente. E, logicamente, a gente falou da questão de que ela tem função de extermínio, mas também tem a capacidade de reconhecimento de antígeno. Então, a gente vai ver que as células exterminadoras naturais, ela independe da questão de ter uma associação com as classes de CHM. Por quê? Porque elas não vão ter nenhum tipo de receptor semelhante a linfócito B e a linfócito T na membrana plasmática. Nenhum desses receptores que justamente são os que se ligam, o CD4 e CD8 é o que se liga às classes de CHM. Então, ela independe dessa questão do CHM. Tá certo? Então, somente há reconhecimento de um antígeno na superfície direta de uma célula infectada. Não é feito um processamento de antígeno e apresentação de antígeno por linfócito T auxiliar. Essas células são ativadas simplesmente pela liberação de citocinas. Não há estimulação direta entre o linfócito T auxiliar e diretamente o linfócito T é uma célula NK. Então, entendendo? O que difere dela também com o linfócito T citotóxico. Então, a única forma de ela entrar em ação é você ter a liberação de citocinas que ativam essa célula e liberam e fazem com que essa célula chegue também ao local que está ocorrendo a infecção. Então, ela reconhece diretamente o antígeno na presença na membrana de uma célula infectada ou a presença como também a ausência de uma determinada proteína que seria comum ali naquela mídia. Porque a função dela é liberação granular. O processo de reconhecimento dela se dá mais pela ativação dos citocinas não relacionado a essa passagem de formação de linfócito T auxiliar ou linfócito T citotóxico. Então, essas células elas entram em ação quando apresentam quando são ativadas por citocinas exclusivamente por citocinas. Já que ela está no sistema periférico ela entra em maior contato com maior quantidade de células. Então, quando você tem uma infecção por exemplo você tem um processo neoplásico lógico que as células terminadoras naturais não é a única célula efetora da reação fiscalizadora. Então, você tem linfócito T auxiliar e linfócito T citotóxico. Quando o linfócito T auxiliar reconhece o antígeno por exemplo na superfície de uma célula seja uma célula estranha ela vai induzir uma resposta imunicelular. Mas essa informação de processamento do antígeno e tudo mais ela vai passar ela consegue passar por linfócito T NK? Não. Direto? Não. Ela só tem capacidade de passar por linfócito T citotóxico. Só que durante essa ativação de passagem de formação tanto o linfócito T auxiliar como o linfócito T citotóxico está liberando grande quantidade de citocinas na circulação sanguínea. E são justamente essas citocinas que se ligam aí sim a receptores específicos a citocinas que tem na membrana plasmática da célula NK que faz com que essas células NK começam a se multiplicar e aumentar de população no organismo liberando grânulos que determinam a lise celular também. não, não. O processamento de antígeno se deve basicamente linfócito T auxiliar e linfócito T citotóxico. O processamento desse antígeno. Não. Aqui que é o reconhecimento de antígeno é só mostrar para vocês que o reconhecimento de antígeno nessas células elas não ocorrem. Você tem uma função efetora de destruição celular. Por isso que elas são batizadas inclusive são denominadas natural killer que a função única dessas células é a destruição celular. No entanto como que faz para uma célula NK poder reconhecer qual célula ela tem que liberar aqueles grânulos para determinar a apoptose dessa célula? Essa é a pergunta Itanão. Que eu queria fazer. Justamente aí por uma digamos assim uma inter-relação entre as respostas imunes. Quando a gente sabe mesmo a gente falando na aula passada que a gente falou do restabelecimento de resposta imune celular a gente vê que você tem diferentes subpopulações de linfócitos T auxiliares. Lembram? Linfócitos T auxiliar tipo 1 e tipo 2. Lembram disso? Que estavam relacionados com relação com relação a classe de CHM apresentado junto ao antígeno. Lembram disso? Qual que você tinha o estabelecimento de uma resposta imune celular com maior eficácia com maior potência vamos colocar dessa forma? Linfócitos T auxiliar tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Isso significa que a resposta imune moral não era ativada? Não. Você tinha duas ativações de ambas as respostas tanto moral como celular. Só que o que diferenciava entre essas respostas? A intensidade de ativação. Como que se dá para você distinguir para você limitar um tipo de resposta e intensificar a outra? Liberando citocinas específicas a determinadas células que ativam essas células. Tá certo? Então, por exemplo, o que a gente tinha no linfócito T auxiliar 1 quando ele quer estimular uma resposta imunicelular. Você tem a liberação principalmente de teleocina 2. Interleocina 2 é um fator que ativa linfócitos tecitotóxicos como também células NK. Ativam muito mais do que linfócito B. Então, você vai ter maior proliferação de células citotóxicas comparada à proliferação de linfócitos B. Resultado disso? Você tem mais células citotóxicas do que título de anticorpo. Só que, mesmo assim, você vai ter título de anticorpo. E é justamente isso que ocorre. Um dos poucos receptores que se tem na membrana plasmática das células NK é um receptor chamado CD16. Alguns livros vocês podem encontrar como GD em vez de C aí. O que é esse receptor CD16? É o receptor para a porção FC do anticorpo. Lembra que a porção FC do anticorpo tem a propriedade de se ligar na membrana plasmática da célula? Lembram disso? Então, essa ligação permite com que ocorra o quê? Vamos desenhar aqui para ficar mais claro. Você tem na superfície de uma célula uma substância estranha lá expressa. Ou seja, o fator que induziu uma resposta imune que a gente chama comumente de antígeno. Certo? Qual região do anticorpo tem propriedade de ligação com a região com o antígeno? Lembram? Qual dessas regiões? FAB ou FC? É aqui. Não é? Não é aqui que você tem o sítio de ligação com o antígeno? É a região variável tanto da cadeia pesada como cadeia leve. Então, como é que vai ser reconhecido? Esse antígeno, obviamente, ele vai ser todo processado em decorrência da degradação dessa célula aqui, por exemplo, em decorrência dessa degradação dessa célula por outras células do sistema imune, inclusive o linfócito testotóxico, que vai destruir, que a gente viu na aula passada. Frente a essa destruição, essas proteínas vão ser fagocitadas por macrófagos, por uma série de outras células dendríticas, por exemplo, e esses antígenos aqui, que ainda são proteínas, que ainda não endereceram, vai determinar o quê? Ela vai ser processada novamente desde o começo da resposta imune. Então, vai ser o macrófago que vai estimular um linfócito teuxiliar, que vai estimular uma determinada célula citotóxica, que a partir daí também vai ser estimulada a produção de um anticorpo contra esse antígeno de superfície da célula também. O que a gente tem como resultado de toda essa interação antígeno com o sistema imune? A formação de anticorpos específicos contra esses antígenos aqui. Então, nesse antígeno aqui na superfície, você vai ter a ligação de vários anticorpos. se for um receptor celular, você tem a ligação de anticorpos. Ou seja, esses anticorpos, eles estão mapeando e identificando qual a célula que tem aquele antígeno. Tem uma célula NK, vou pôr aqui, uma célula NK, que é uma grande quantidade de grânulos no citoplasma, e que tem um receptor chamado CD16 aqui, que tem afinidade, ligação por essa região aqui do anticorpo. Lembra que a gente falou que essa região FC é chamada região constante, porque ela não se modifica e tem uma grande similaridade, ou melhor dizendo, uma grande afinidade pela membrana plasmática das células, especificamente os receptores das membranas plasmáticas das células do organismo. Frente a isso, essa célula NK, ela vai conseguir se ligar, vou aumentar aqui essa célula aqui, ela vai conseguir se ligar somente em células que são já identificadas por anticorpos presos a esses antígenos. Uma célula normal, ela vai estar apresentando anticorpo ligado a esses antígenos de superfície? Não. Uma célula NK, ela vai ser ativada então para liberar esses grânulos, o conteúdo desses grânulos para a ação celular, para ocorrer a destruição dessa célula aqui? Não. Então somente ele consegue identificar justamente por essa ação de relação com a presença de anticorpos ligados a essa relação, essa resposta estabelecida aqui. Então vocês estão vendo o nível de afinidade que tem que ter. Então dessa forma você controla a ação dessas células NK. Porque se não tivesse isso, o que teria acontecido? Primeiro, que essa célula não seria ativada para liberar esses grânulos, ou seja, essas células NK não teriam qualquer eficiência. Segundo, se você não precisasse de um fator de estímulo para a liberação de células NK, ela iria destruir células normais do organismo também. Pode estar envolvido também. Pode estar envolvido. Isso, exatamente. Porque você tem, porque como a gente tem doença auto-mune, você tem uma alta quantidade de anticorpos criados, uma resposta imune moral até mais exacerbada. Então essa resposta imune muitas vezes, esses anticorpos, eles aderem a proteínas normais das células, que podem ativar as células NK também. Exatamente. Essas células NK ainda sendo estimuladas por essa ligação, olha o que elas vão liberar ali. Interferon gama e fator de necrose tumoral alfa também. São citocinas específicas para uma ativação ainda mais de uma resposta imunicelular. Então frente a isso, vai atrair outras células NK, vai atrair mais linfócito t-citotóxico, como também linfócito t-auxiliar. Para promover ainda mais, já que ela vai destruir essa célula, todo fragmento, essas células vão ser reconhecidas como antígenos, vão ser fagocitados, apresentados novamente e esse sistema imune vai ganhando em volume. Uma coisa vai levando a outra. Entenderam, gente? Sim? Aqui é só mostrando justamente essa ação aqui. Aqui está muito mais agradável esse desenho do que esse daqui falhando. Então você pode observar, aqui só pegou um exemplo, uma bactéria, mas que seria uma célula aí justamente que promove essa ligação. Até esquecido que tinha essa... Coloquei hoje, a cabeça está mais ou menos. Então para vocês verem aqui a ligação, a formação aí e a ativação da células NK por essa ligação em receptores junto à região FC do anticorpo. Consequentemente, você tem por liberação pinocitose aí os grânulos que vão determinar a lise celular. As perforinas que vão ter a outra liberação de outras granzimas também. Do mesmo jeito que a gente viu na aula passada com relação à rejeição de transplantes. E a destruição da célula justamente é por perforinas e granzimas que a gente já viu. A grande diferença é que entre as granzimas aqui você vai ter uma molécula especial presente somente em células NK chamada de fragmentina. Aquele próprio nome já dá para a gente deduzir que ela fragmenta alguma coisa que no caso é o DNA o que vai promover um dos passos para a promoção da apoptose celular também. Além disso, alguns lãs de NK vão apresentar citotoxinas como fator de necrose tumoral. Olha o próprio nome da citocina. Fator de necrose tumoral. Ou seja, um processo que também vai determinar a morte dessa célula causando a necrose desse tumor a destruição tumoral. São essas citotoxinas obviamente toxinas para células tumorais para uma célula inespecífica perdão uma célula estranha principalmente o fator de necrose tumoral. Tá certo? E além disso ele vai apresentar um outro tipo de substância na membrana plasmática ou outro tipo de receptor chamado CD95L. Aqui ó GD a cabeceira de moda é CD. Então justamente que pode promover alguns cânceres podem apresentar alguns tipos de proteínas na superfície que tem afinidade com esse receptor da célula NK. Então a ligação pode ser direta também de uma célula NK a esse tipo de receptor também. Utilizando esse receptor algumas células tumorais. Então essa ligação já justamente diretamente já promove a liberação dos grânulos da perforina e também das granzimas. Já destruindo diretamente não sendo esses anticorpos a única forma de identificação aí também. Certo? O que são os fatores de citotoxina? Citotoxina são essas são chamadas são citocinas com o fator de necrose tumoral alf e beta que estão presentes nos grânulos dentro das células NK. Então elas tantas citocinas vão promover a destruição da célula pela apoptose só que também essas substâncias que são toxinas para essas células elas são também citocinas. Então elas vão estar atraindo mais células ainda de defesa para o organismo para o local ali presente. Então vou estimular ainda mais a resposta imune. para destruir a célula e elas atraem isso. Isso. E esse destrói a célula como também a presença dessa citocina acaba atraindo outras células para o local e ativando mais ainda a resposta imune celular. Pois não. Tá. Aqui é uma outra forma deixa eu ver se eu acho que eu tenho até a foto aqui. Tem. Tá? Tá muito bom mas só para vocês verem aqui. Tá? Bem assim mais grosseiramente mas só para vocês verem. Vocês têm né? Aquele o que eu mostrei aqui para vocês o CD 95 que faz a ligação com relação aos anticorpos perdão o que faz a ligação com o anticorpo que eu mostrei aqui para vocês que isso ativa libera as granzimas e você tem destruição. Você tem uma outra receptor que é a CD 95L que está presente nas células NK que ela tem relação com algumas células diretamente com algumas células neoplásicas. Por que com algumas? porque não todas apresentam determinados antígenos superfícies que tem afinidade com esse receptor que o linfócito TNK tem. Então a outra forma de o linfócito TNK ser ativado para liberar essas granzimas a degranulação dessa célula NK é por meio dessa ligação direta com esse receptor que ele tem na membrana plasmática com outro receptor de uma célula neoplásica. Então pode ser tanto de forma direta como também a forma indireta por meio da associação com o anticorpo. Bom, o que a gente está vendo aí? A forma de você controlar do organismo conseguir controlar a ativação dessas células. Então a gente viu que para essa célula entrar em ação é necessário necessita você ter uma ligação tanto direta dessa célula NK com uma determinada proteína das células neoplásicas como também induzida indiretamente pela associação com o anticorpo. Ou seja, somente quando você tem uma célula diferenciada e estabelecimento uma resposta imune humoral mas de baixa intensidade relacionada a esses antígenos de superfície é que você tem a ação de uma célula NK. Só que essa ação sempre lembrando para vocês que as células NK ela é a principal célula efetora com relação à destruição de células tumorais. Só que essa parte de fiscalização ela se tornaria ineficiente se só dependesse desse tipo de estímulo aqui pela localização direta de uma célula neoplásica com relação direta com uma célula NK. Por quê? Porque a quantidade de células NK é a menor população linfocitária no organismo somente 15%. Então você coloca aqui somente 15% das células linfocitárias no organismo tem capacidade efetora com uma célula imune uma célula tumoral por exemplo. Então o que que faz? O que tem como amplificar apenas fazer com que essas células que apresentam 15% da população linfocitária aumentem o seu volume aumentem a quantidade dessas células promovendo uma ação fiscalizadora maior e principalmente uma ação executora muito mais rapidamente. Se essa célula for estimulada a se multiplicar se essa célula for estimulada a ser ativada de que forma é feita essa ativação para intensificar essa ação das células NK pela liberação das citocinas interleucina 2 interleucina 3 4 12 interferon gamma são as citocinas liberadas por diferentes tipos de linfócitos tanto B como principalmente linfócitos TCD4 e também macrófagos ou seja desde a resposta imune inata você já tem liberação de citocinas capazes de já começar a estimular esse tipo de célula a se multiplicar de entrar em circulação de serem ativadas e participar da resposta imune certo porque se não tivesse essa ativação dependeria exclusivamente dessa ação direta da célula NK em contato com uma célula tumoral então isso traria uma menor ineficiência dessa ação regulatória e destruição dessas células tumorais certo então ao ponto dessas células tumorais vão ser identificadas pelo organismo sendo processados esses antígenos desde a resposta imune inata até a resposta imune mais específica da adquirida você já vai tendo um estímulo cada vez maior para que essas células entrem em ação tá então essas interleucinas aqui a 2 a 3 4 e opa não tá pegando travou agora essas interleucinas aí elas determinam esse tipo de função então só a questão a gente falou da ativação das células NK então estão vendo aqui principalmente essa foto ilustra a quantidade de interleucinas que diferentes células do sistema imune liberam à medida que vão sendo ativadas então o linfócio TCD4 por exemplo libera interleucina 2 que isso atrai acaba determinando a ativação dessas células NK também tá macrófagos também interleucina 12 que é liberado lá no começo da resposta imune né resposta imuninata também vai ativar as células NK e assim por diante tá neutrófagos liberam fatores aí quimiotáxicos também para as células NK que também tem ativação local dessa forma e aqui é só mostrando o papel também de outra célula que a gente viu lá passada do linfócio textotóxico né que tem também o seu efeito citotóxico que é ativada porém com relação a rejeição a resistência a tumores ela tem uma participação muito baixa tá em decorrência nessa pouca ativação que são os linfócitos tricitotóxicos tá apesar de ser parte efetora da resposta imunicelular com relação a resistência a tumores as células NK tem um papel muito mais importante comparada aos linfócitos T esses linfócitos T também são né células também são são células envolvidas na destruição dessas células neoplásicas porém tem uma grande diferença com relação aos linfócitos T NK tá as células NK elas têm uma propriedade muito maior de destruição celular então você tem muitas vezes ativação de uma célula NK por meio da liberação de outras interleucinas faz com que essa célula NK acaba determinando também o fator inibidor da ativação do linfócitos T citotóxico então toda com relação isso é justamente com relação a ser uma célula tumoral então você tem todo de acordo com o tipo de antígeno de acordo com esse corpo estranho você tem uma indução ou não em determinadas partes da resposta imune tá frente a isso a célula NK quando ela é ativada acaba liberando citocinas que diminuem né ou inibem a ação de linfócitos T citotóxico então o que que isso significa que o organismo ele concentra uma resposta imune celular pela ação mais exclusiva da resposta imune por parte de linfócitos TNK certo e em decorrência da ação aí contra células tumorais por exemplo células infectadas por vírus você tem uma ativação muito mais efetora de linfócitos T citotóxico da célula NK tá porque você tem um outro tipo de antígeno muda toda essa conformação e processamento também ok tudo bem outra célula envolvida na resistência a tumores também a gente viu aí em ordem né um pouco menos importante ainda que as células citotóxicas né são os macrófilos então são ativados por interferon gamma que são liberados por linfócito TCD8 e eles também realizam aí liberam processos citotóxicos como por exemplo a arginase e metabólise de oxigênio reativo tudo isso daqui vai agir diretamente na membrana plasmática da célula tá então esses macrófagos aí eles não vão determinar a fagocitose da célula infectada não é isso tá já que você não tem essa capacidade mas principalmente liberam grânulos liberam substâncias decorrentes aí dos seus fatores metabólicos como a arginase esses metabólise de oxigênio reativo que justamente vai promover uma ação degradadora da membrana plasmática dessas células tá então aí são né e acabam produzindo ainda mais interleucina 2 fator de necrose tumoral alfa que vão ativar linfócito T auxiliar e também células NK tá então vê que o papel do macrófago ele é um pouco menos até importante que linfócito testotóxico e ativamos o papel dele é muito mais importante na ativação das células NK pela liberação interleucina 2 e também do fator de necrose tumoral alfa para ativar linfócito T auxiliar diga enquanto a célula íntegra não somente depois que é feita a destruição dessas células os macrófagos vão se dirigir ao local e você tem a processamento de antígeno e ativação novamente da resposta imune quando você já teve fragmentação celular por meio da identificação direta do linfócito T auxiliar o linfócito T auxiliar ele não necessariamente tem que ser ativo tem que ser sofrer ligação ou ter alguma ativação por parte da ação do macrófago anteriormente o linfócito T auxiliar ele tá circulante o CD4 então ele tem capacidade de entrar diretamente em contato com o antígeno de superfície numa célula tumoral e ele mesmo processar esse antígeno identificar e liberar as citocinas ativando essa resposta imune celular como também liberar as citocinas ativando uma resposta imune moral porém de mais baixa intensidade certo? a resposta imune ela não exige diretamente igual eu até fiz aqui pra vocês um quadro na aula passada não necessariamente a ação direta da passagem da informação de um macrófago da resposta imune inata pra resposta imune adquirida o linfócito T auxiliar o linfócito T auxiliar ele tem capacidade de processamento de antígeno direto sem ser apresentado pelo macrófago tá certo? só que aí a gente vai falar daquelas células que não apresentam um antígeno tá células normais não nunca porque essas tumorais ah tá que tem umas outras pedem pela ausência isso isso por causa da ausência de uma célula é muito mais pelas características funcionais grande parte dessas células acabam liberando produtos metabólitos cuja função por síntese proteica de forma errada então são os metabólitos é que são reconhecidos dessa forma você tem também que esses metabólitos acabam estimulando então mesmo durante o processo de resistência a tumores muitas das células a maior parte são as células tumorais que são liberadas porém a grande parte dessas células elas podem sofrer porém menos interferência então aquilo que eu falei pra vocês com relação aos tipos de neoplasia de câncer câncer maligno você tem junto ali naquele você tem células normais só que e né é infelizmente vou colocar dessa forma essas células normais também vão sofrer a ação das granzimas porque as granzimas não tem predileção exclusivamente à célula tumoral ela causa qualquer uma então eu digo assim o que pode iniciar o estabelecimento de uma resposta imune ou é pela presença dessas proteínas de antígenos diferentes ali na superfície ou o resto de metabolismo muitas vezes dessas células que não apresentam esses antígenos então o que que significa tanto características morfológicas ou seja a apresentação de antígenos de proteínas de superfície diferentes na membrana plasmática muda a conformação dessa célula ou seja a estrutura isso é considerado um antígeno como também funcionais ou qual o resultado do metabolismo que são esses metabólicos ou a síntese proteica é errada vai produzir diferentes metabólicos não mais normais aquela produção então por isso que eu falo que o organismo que tem essa função fiscalizadora ele fiscaliza células que tem alterações tanto morfológicas como também funcionais não que geralmente as funcionais são aquelas que não apresentam esse antígeno de superfície mas também as que não apresentam esse antígeno de superfície obviamente elas têm alterações ela não tem alteração morfológica mas ela vai ter alteração funcional como também a mesma célula pode ter esses dois esse tipo de alterações tá tá isso exato porque ela vai processar todo o antígeno então por exemplo se você tem um componente ali mais simples dependendo desse tipo de metabólico pode ser uma proteína ou determinada do tipo de antígeno que induz uma resposta tumoral mais intensa ou tem uma celular mais intensa tudo tem que haver com essa afinidade desse tipo de proteína resquício aí do metabólico da célula com qual CHM de classe que ela vai ser apresentada se for CHM classe 1 o que vai acontecer ele pode ativar diretamente o linfócito vai produzir citotóxico vai produzir citocinas liberar citocinas que vão estimular a resposta imune celular se for CHM classe 2 você já tem liberação de citocinas que estimulam o linfócito B se proliferar transformar em plasmócito e produzir anticorpo tá então tudo tem a ver com indução dessa resposta imune mesmo resistência a tumores com o tipo de antígeno tá que está associado com qual classe de CHM que vai estar apresentada na membrana plasmática dessas células desses linfócitos tá certo? ok? claro aqui é só uma ação mais indireta que o macrófago trabalha com relação a destruição das células tumorais ou a resistência né que logicamente macrófago a gente sabe que é uma célula apresentadora de antígeno né então grande parte da capacidade dos macrófagos é realizar a fagocitose degradar e apresentar esse antígeno então o macrófago no caso da resistência às tumores e destruição de tumores ele vem justamente para exercer o seu papel fagocítico então você tem a morte determinada por uma célula cetotóxica principalmente a NK que vai promover a apoptose a quebra de toda estrutura celular fragmentação de DNA lise celular lise de membrana todo aquele processo e esses resquícios esses corpos apoptóticos decorrendo da fragmentação da célula vão ser fagocitados por macrófagos só que essas células não vão ser corpos estranhos então muitas vezes a apresentação dessas substâncias dessas resquícios celulares esse macrófago vai processar novamente com o antígeno e vai induzir uma resposta imune maior ainda volta a ter o seu papel de processamento de antígeno ele não realiza diretamente a ação destruidora da célula mas ele vai liberar alguns fatores que vão potencializar esse fator destruidor da célula por meio dos células ZNK então juntamente com células ZNK muitas vezes você tem ali não só macrófagos mas nifósito testotóxico que também está liberando seus grânulos ali liberando as granzimas e os macrófagos para não ficar de fora também liberam essas arginais e essas reações com superóxido de oxigênio tem ação mais direta aqui na membrana plasmática da célula certo? e ainda libera o centrileucina 1 que pode ser um efeito citostático que já foi descrita como impedindo a replicação celular mas em alguns casos só bem gente então aqui a gente tem só para vocês verem a questão do envolvimento de outro tipo de resposta imune porém menos agressiva comparado às células tumorais então notem que eu falei para vocês uma ordem principal célula células NK depois linfócito testotóxico depois vai ser em macrófagos e depois resposta imune moral tá? então aqui por exemplo 50% dos casos de linfocercoma em cães eles determinam favorecem a produção de anticorpos contra proteínos então não é que significa que anticorpo não tem função de destruição celular diretamente não mas o que vai fazer esse anticorpo aqui ligado ao antígeno ali de superfície isso por parte de uma célula NK como também dependendo desse organismo vai fazer a opcionização para determinar a fagocitose por meio de macrófago e outra coisa que complementa o sistema imune que é o que? o sistema complemento pela via clássica você tem ali o antígeno ligado à região FAB do anticorpo fica a região FC e daí vai se ligar com a proteína lembra? a C1 que vai ser a via clássica do sistema complemento também então vocês veem que uma única né um único tipo aí de resposta né de corpo estranho ele está tendo participação da resposta imune celular com maior intensidade resposta imune humoral e também sistema complemento então se vocês veem o quanto uma célula tumoral uma célula neoplásica induz de resposta imune e isso para ser combatida agora vocês imaginam um animal que é imunossupressor né um animal imunocompetente um animal imunodeficiente ele vai ter deficiência nessas três esferas se você não tiver uma resposta imune moral você só vai ter ativação do sistema complemento por via alternativa e olha lá né se você não tiver se você tiver um animal imunocompetente você não vai ter ativação de linfocitário você não vai ter resposta imune celular nem humoral resultado é caminho aberto para essas células se multiplicarem e você ter a implantação justamente aí de um processo neoplásico de um câncer tá você vê o quanto é importante essa ação fiscalizatória das células do próprio organismo com relação a essa resposta imune humoral celular e o próprio sistema complemento tá certo professor eu não faço essas coisas ah lá né que eu mostrei pra vocês não não depende logicamente do tipo de órgão transplantado do aporte sanguíneo que esse órgão recebe da questão também que um órgão pra ser transplantado pelo conhecimento você tem uma série de indicativos né que você fez teste de rejeição parece que você tem dependendo do órgão você tem um maior número de fatores que tem que ser menos tem que ser compatíveis você pode ter até algum fator que pode ser rejeitado que pode ser muitas vezes ser tratado com imunoterapia por exemplo então vai depender muitas vezes por exemplo você tem a fixação cada vez mais você vai ter entrado e como aquele órgão vai permanecer ali naquele organismo o antígeno vai estar sentindo cada vez mais exposto correto então há uma tendência dependendo do órgão receber ampla vascularização se tiver um número muito indicativo da questão de rejeição pelos marcadores de rejeição que é feito antes a tendência essa terapia se prolongar pro resto da vida porém algumas pessoas que você tem dependendo do doador que é o receptor você tem maior compatibilidade então muitas vezes a terapia imunossupressiva ela é mais realizada no início podendo depois diminuir ao longo da vida da pessoa do animal também necessariamente então tem vários fatores aí que tem que ser levado em consideração tá bom? então vocês estão vendo gente que tudo isso atrai determina uma função da ativação da resposta imune então o que muitas das vezes essa resistência a tumores ela passa a ser um grande problema justamente quando você tem uma falha dessa imunidade essas células tumorais a partir do momento que você não tem ativação essa célula vai ter que já tem um amplo potencial mitótico essa célula já vai começar a se multiplicar e realmente você tem uma implantação aí do processo cancerígeno tá certo? e essa falha gente independente se uma pessoa um animal dependendo por predisposição racial ela tem ou não tem mais chance de ter o câncer de ter uma neoplasia essas falhas aqui ela tem como causa né? é uma causa comum nessa questão de apresentação de uma neoplasia tá? que pode ser aí por vários mecanismos que a gente já falou uma dessas falhas da imunidade a maior delas é a característica de imunossupressão então indivíduos animais imunodeficientes tendem a ter uma maior predisposição a apresentar células neoplásicas consequentemente tumores e aí estabelecimento de um câncer tá? então os tumores eles são muito relacionados a pessoas indivíduos imunodeprimidos tá? já que você tem uma maior predisposição essa célula acaba se multiplicando muito rapidamente você perde o fator fiscalizador da resposta imune tá? muitas das situações podem ser decorrentes por liberação de fatores imunossupressivos por exemplo prostaglandina a questão do estresse no animal seja fator infeccioso de origem infecciosa ou não alimentar desnutrição tá? a prostaglandina está relacionada muito a fator estresse no animal então isso é um fator imunossupressor também tá? que também pode estar associado aí a questão aí também da drenagem de nutrientes no prejuízo que determina a resposta imune e há uma predileção aqui uma importante que também aumenta a possibilidade de você ter uma neoplasia é o caso por exemplo de um animal prene durante o processo de prene você tem todo um sequestro por parte de células imunes pra justamente passar pro feto né? dependendo do tipo de animal a gente vê que tem diferentes conformações da questão de placenta de transmissão de resposta imune e passiva você tem um sequestro muitas vezes de anticorpos circulantes se é diminuindo os anticorpos circulantes se é diminuindo células inclusive o potencial de replicação e se ainda esse animal não tiver energia um status fisiológico suficiente pra manter as condições mínimas corporais dele e ainda tem que manter uma gestação como é que vai estar o sistema imune desse animal? Deficiente também então isso leva a ter problemas também ao aparecimento de uma falha nessa detecção tumoral que justamente seria uma drenagem justamente dessas situações tá bom? algumas situações também que podem determinar uma imunossupressão então quais são as células que são mais atingidas? Linfócitos T e principalmente isso daqui Linfócitos TCD4 que é o calcanhar de aquilo de qualquer resposta imune tanto moral como celular é o linfócitos TCD4 que é a célula que determina maior processamento de antígeno além disso macrófagos também são debelados do sistema frente a isso você não tem estímulo então o macrófago pela baixa população ele vai fagocitar você vai ter menos célula fagocítica consequentemente menor produção de interleucina 10 que não vai ativar outras células do sistema imune consequentemente também linfócito B ou seja toda né o repertório de células linfocitárias e célula fagocítica aí vai estar debelada vai estar baixo consequentemente falha aí a ação fiscalizadora da resposta imune isso no caso seria a falta delas a falta delas isso tá suprimidas seria melhor aqui tá agora sobre as processos agrodígias não não então justamente que o processo ele é imunospressor justamente que você tem uma ativação de outro grupo celulares ao invés de ser linfocitário tem uma grande preleção aqui por principalmente neutrófilos e monócitos os compósitos relacionados à inflamação apesar da inflamação muitas vezes ativar as células fagocíticas a questão que faz parte da resposta imune inata muitas delas se for um processo mais clônico você tende a ter uma resolução processo resposta imune mais local então faz com que o organismo se atende somente àquele processo inflamatório local diminuindo essa fiscalização nos outros locais tá atenção a isso tá então a monossupressão é o fator mais indicado aí também tá certo não tendo aqui isso que é o B esquecendo de colocar não tendo né o linfocitub obviamente você não vai ter anticorpos que são os bloqueadores ou sinalizadores aí potencializando a ação da célula MK também tá só isso culpa dúvidas com relação a esse processo de imunossupressão quanto ela tem relação tá com o processo aí da fator da resposta imune celular frente aos tumores aí nenhuma dúvida só na prova bora ok pode passar vamos lá outra questão que está relacionada a falha é essa seleção de células tumorais tá então a gente vai ver que consequentemente uma célula tumoral é uma célula é uma incógnita para o organismo você não sabe qual é o tipo de antígeno que ela pode apresentar na superfície né qual é o fator imunógeno né que ela pode apresentar na superfície melhor dizendo se ela vai ter alteração morfológica qual é o tipo de modificação funcional se ela vai determinar a secreção de determinado tipo de proteínas que podem ser como também não ser reconhecidas como corpos estranhos né então você tem uma série de fatores aí relacionados à identificação dessas células tumorais então aquilo que eu falei para vocês que grande parte dessa identificação ela se deve tanto pela resposta imune inata né como também células da resposta imune adaptativa linfócito auxiliar e também diretamente pelas células NK né por meio da anticorpo e também para aquele receptor direto tá certo no entanto como uma célula neoplásica ela é uma incógnita é uma célula totalmente diferente do organismo ela pode ter diferentes conformações de proteína na sua superfície então muitas das vezes alguma célula pode ter proteínas que nem são apresentadas isso é um fator que pode fazer com que essa célula escape da fiscalização da resposta imune fazendo com que essa célula perdure por muito mais tempo e o grande problema de uma célula neoplásica é o que? é a forma descontrolada com que ela se divide tá então pode formar uma massa centralmente por uma massa que pelo sistema imune ela não é reconhecida como algo estranho tá então tanto morfologicamente nem funcionalmente ela é reconhecida como algo estranho tá e isso pode acontecer tá certo então essas células tumorais eu coloquei entre essas elas escapariam essa ação fiscalizatória do sistema imune tá o grande problema é que quando você tem uma falha seja em decorrência de uma imunossupressão ou alteração de uma célula que leva muitas vezes até nem a ser identificado tá mas geralmente essas falhas são relacionadas a uma falha do sistema imune do indivíduo o grande problema com relação ao tumor é o crescimento muito rápido tá então o sistema imune mesmo que depois estabelecido ele se torna incapaz muitas vezes de conseguir destruir essa célula à medida que elas vão se multiplicando então esse é um grande problema muitas vezes em pessoas em indivíduos em animais mesmo que muitas vezes tem um câncer tão agressivo ao ponto de determinar uma deterioração do organismo por um tempo muito curto e sempre lembrando que para estabelecimento de uma resposta imune específica você precisa de tempo não precisa? tá então uma vez iniciado esse processo você imagina uma célula replicação né sendo aqui que geralmente aqui é uma média esse cálculo aqui foi pegou no caso um tumor né um câncer de pele que em 10 milímetros quadrados aqui de área de superfície você encontra 10 elevado a nona células o que que isso significa? olha a quantidade de células que o organismo tem que conter em apenas 10 milímetros quadrados de superfície é muita coisa é muita muita coisa então como que um organismo ele vai conseguir suprimir um conjunto de células que tem uma alta capacidade mitótica exponencialmente exatamente vai indo né esse é o grande problema aqui então dependendo do tumor aquilo que eu falei pra vocês é uma incógnita pro organismo maioria dos tumores obviamente quanto mais cedo sendo identificados maior é a facilidade de você tratar tanto é que o tratamento né de grande parte dos câncer de tumores se deve justamente pra impedir isso daqui ó pro meio do que? de radioterapia não é? o tratamento impedindo o que? o crescimento a multiplicação celular porém esse tratamento é exclusivo a células de cancerígeno no organismo? não toda célula que é alto poder mitótico ela vai cessar a multiplicação né o desenvolvimento assim de se proteica ela vai cessar então você tem efeitos colaterais é uma né uma uma por exemplo né uma radioterapia uma quimioterapia muitas vezes que é o que a gente comumente vê em alguns casos é o que? queda de cabelo você tem toda uma série principalmente porque você tem uma alta multiplicação né um alto síndice proteico pelo folículo piloso então ele cai não é mantido fora outras situações né então tudo é muito mais difícil e ainda mais com isso a ação de uma radioterapia de uma quimioterapia vai agir na multiplicação de quais outras células também do organismo? do próprio sistema imune como é que vai ser aquele processo de clonagem de multiplicação pra você ter estabelecimento de uma resposta imune adequada? vai ser baixo então é muito comum durante uma quimioterapia muitas vezes ser agravada por uma infecção oportunista porque a própria quimioterapia determina o que? uma diminuição do estabelecimento da resposta imune por não promover a multiplicação celular certo? então esse é um grande problema então muitas vezes esse câncer ele vai se multiplicar de uma forma tão agressiva que o próprio sistema imune mesmo competente não consegue estabelecer essa diferença certo? só um minuto gente o senhor Danilo tá bom? tudo bem? tudo bem? atrapalhado tudo bem? tudo bem Marcelo? com as assembleias aí tudo bem? como vai Eduardo? e aí velho? tá bom? da campanha depois deu um palhado com certeza a gente vai passar amanhã na reunião é oito horas oito horas passam lá dia três a gente pede teu voto beleza Marcelo com certeza tá sim tá lá na minha sala valeu gente tchau aí a luta continua até aqui eleição pra chapa do sindicato retomando tá então essa questão dessas células né pelo crescimento muito rápido e muitas dessas possibilidades da situação da célula passar né de forma né de ser não detectada de escapar a resposta imune é que algumas células cancerígenas por mais processamento que né que passam aí elas não expressam uma molécula que é comum a todas as células as classes de CHM então se ela não expressa CHM esses antígenos essas proteínas superfície elas não vão ser detectadas por linfócito tecetotóxico por exemplo então como é que vai induzir uma resposta imune se esse antígeno não é expresso pela única proteína ao qual o receptor toda uma célula imune consegue se ligar não tem ativação dessa célula consequentemente você não tem a manutenção aí de uma né do estabelecimento de uma resposta imune tá certo mas o principal fator imunológico além dessas características genéticas de um indivíduo pra outro obviamente é a questão da imunossupressão tá sempre lembrando falando pra vocês a questão da resposta imune ela tem uma função muito mais importante de fiscalização do organismo do que propriamente uma proteção do organismo frente a um agente estranho a um organismo infeccioso ou o que seja tá por isso alguma dúvida nessa questão da resistência a tumores não só pra mostrar tem algumas características aí com relação aos tumores mais comuns aí na medicina veterinária tá listando aí pra vocês só alguns exemplos aí de tumores e os que é um dos mais conhecidos né o tumor TVT o tumor venero transmissível muito comum aí em cães principalmente né cães aí justamente pela questão de comportamento pela facilidade né com que você tem a transmissão já que nada mais é um grupo de células que facilmente elas são descamadas né então por atrito durante a cópula muitas vezes o animal cheirar todo entrar em contato ali ele serve como um veiculador daquela célula tumoral né então o tumor venero por quê? porque ele é transmitido justamente durante pela fovia venérea né pela cópula então essas células tumorais elas vão impregnar no tecido normal ali da mucosa e vão colonizar aquela mucosa esse desenvolvimento e muitas das vezes tem a ação direta do sistema imune proporcionando a destruição dessas células que vai regredir aquele componente destruir aquelas células e muitas vezes ele cai tá o tumor venero transmissível ele não é visto na clínica médica de pequenos animais de companhia como um tumor agressivo um tumor que causa normalmente a morte do animal ele tem um caráter mais benigno tá por ser principalmente localizado tá lógico que dependente depende muito dos casos então você vê situações aqui que você tem aí muitas vezes padrões raças que tem uma predisposição maior de ter maior desenvolvimento tumoral também né isso aí não significa que o tumor venero transmissível ele sempre vai regredir vai cair e não vai ter importância clínica independente do animal não cada caso é um caso tá oi tem tem também tem tá cães é o maior exemplo é a espécie maior mas também já foi descrito em gatos também tá e justamente aqui pra vocês verem só o papel que não estabelece somente a resposta imune celular mas ó você tem anticorpo criado a partir daí em cães vão ter um título de anticorpo circulante contra essas proteínas da superfície dessas células cancerígenas tá células neoplásicas aí TVT é um desses desses exemplos os chamados papilomas né o pessoal da micro veterinária a gente viu aí né também na disciplina de microbiologia veterinária a família papiloma viride lá o papiloma vírus bovino é um exemplo tem papiloma vírus canino né que formam essas verrugas aí né tanto em em bovinas é muito comum a papilomatose cutânea em cães você já tem papilomatose oral né a formação dessas massas aqui realmente uma grande alteração da funcionabilidade dessas células que acabam secretando uma grande quantidade de queratina que vai formar essas massas tá e lembrando cada célula você tem infecção já com a forma integrada do genoma do vírus lembram disso tá relação a isso sim geralmente você tem que fazer a tirada de uma margem de segurança né de um tecido normal também porque o grande problema é que a parte você tem células germinativas ela chama da polpa dessa verruga e é um tecido visto morfologicamente ainda normal né é isso também certo aqui o sarcoide equino que também é iniciado também por um processo de infecção viral por exemplo você tem tanto papiloma vírus bovino como retrovírus a gente vai falar do vírus da leucose também pode estar associado aí né o papiloma o sarcoide equino ele tem uma característica benigna mas ele tem uma evolução muito rápida dependendo da situação ele vai formar placas aí que praticamente você só vai controlar depois geralmente você tem que fazer a decisão cirúrgica aplicar aí no caso imunossupressores mas o que acaba sendo imunossupressores não né implantado para estimular a resposta imune também do animal mas geralmente ele é benigna muitas vezes o sarcoide equino ele é determinado por um papiloma vírus bovino a gente põe uma falha de adaptação frente ao hospedeiro aí também tá em relação a alguns retrovírus como o vírus da leucose bovina também certo além disso você tem os tumores linfóides que é muito comum na medicina veterinária também que nada mais é um descontrole na produção de linfócio então geralmente você tem o que a gente chama de linfoma ou linfocacoma que são os edemas né o aumento do volume dos glândulos linfáticos tá ou mesmo dependendo do adenocarcinoma que você tem o acometimento de toda a cadeia linfática tá do animal então essas linfóides você tem muitas vezes isso obviamente tem a ver com características genéticas também do animal e essa multiplicação já que linfóide também tem essa multiplicação já que a todo momento você tem estímulo da resposta imune esses linfóides são entre processo de clonagem né diferenciação então é muito mais fácil também por ter uma célula de alto poder mitótico quando ativado né se tornar uma célula neoplásica certo então os chamados aí linfosarcomas então que vem como um tanto não só na população humana né mas também em bovinos né o próprio vírus da leucose bovina ele determina o linfosarcoma que é uma da característica específica específica uma característica significativa da leucose bovina da leucose isoótica bovina então você tem infiltrados leucocitários não só o edema né de linfonodo mas você tem infiltrados leucocitários de diferentes órgãos né até na base no fundo de olho também né você tem por exemplo a exofitalmia muitas vezes você tem aumento da formação de uma massa tumoral dentro do globo ocular fazendo com que os olhos saltem do animal tem uma série de formações aí né fora os aumentos dos linfonodos também tá alguns casos de leucemia também em cães podem estar relacionados a isso tá além disso né você tem a questão da vira da leucemia felina também pode estar relacionado a esse processo de linfosarcoma então aqui só mostrando né o aumento né da massa aqui ó do linfonodo do gângulo linfático aqui justamente promovendo a decorrência dessa multiplicação e sempre lembrando que essas células elas têm um alto poder mitótico elas começam a se multiplicar de forma desorganizada tá em relação a isso é ué voltou aqui né e aqui a outra questão dos linfomas né dos dos sarcomas aí em outros animais né então tanto aí patas como também o aumento do linfonodo aqui né sub nibular aí em no doberman tá e aqui a característica genética né então esse filtrado eu noto que pode ser em toda a região tá essa massa branca justamente grande quantidade de leucócitos tá linfomas aí tudo bem dúvida gente com relação a aula parte de resistência a tumores não então tá jovem aqui é só por último uma informação mais fresquinha aí pra vocês verem porque essa questão de terapia antitumoral tá é ela pode estar sendo utilizada inclusive por meio de outros vetores ou de organismos associados pra determinar a cura quem de vocês aqui já assistiu aquele filme eu sou a lenda lembra do esmídio já assistiram tá digamos assim né o filme apocalíptico né que o que causou a formação daquele daquele bando de louco lá correndo lá os dark seekers né que eles chamam ó a cura contra o câncer então teoricamente eles elaboraram um vírus ao ponto de poder limitar destruir células cancerígenas numa pessoa com câncer e é exatamente isso que a gente tem hoje disponível que foi aprovado lá pela FDA lá que a associação como se fosse a agência nacional de vigilância sanitária deles nos Estados Unidos né que regulamenta toda a questão aí da disponibilidade comercial ou não de uma droga né a ser administrada em humanos uma terapia antitumoral por meio de um vetor viral então produzir uma espécie né com esse tipo de ó que nome bonito né tá limogênio larer parevec né ou tivec tá a tivec que eles chamam lá ele é um vírus que foi produzido ao ponto de conseguir penetrar em células normais como células cancerígenas só que a grande diferença é que somente as células cancerígenas são permissivas a esse vírus ou seja ele só vai encontrar um ambiente adequado né pra poder se replicar e consequentemente determinar a morte dessas células somente nas células cancerígenas pela alta alteração filológica mas lógico são todas as células de câncer que são permissivas a esse vírus não esse daqui é um tratamento específico pra melanoma tá então é muito utilizado inclusive determina a morte dessas células e o grande trunfo disso daqui é que o próprio vírus na ocorrência dessa lise celular determina uma ativação da resposta imunicelular no indivíduo também então o vírus por meio da liberação da destruição você tem a fragmentação dessa célula que vai permitir o fornecimento de uma resposta imunicelular mais intensa na pessoa também então é um fator infeccioso para as células neoplásicas mas ao mesmo tempo é um fator que acaba mediando ou determinando a cura tanto pela destruição direta como também pela intensificação da resposta imune no indivíduo tá não mas lógico esse vírus ele acaba sendo não imunogênico para a espécie humana então é visto ele tem características específicas como o próprio do organismo tá logicamente toda a questão aí de de né de ter teorias aí com né a engenharia genética tem toda uma questão de trabalho então né ainda não foi lançado comercialmente ele teve aí o alvará entre aspas né autorização pela FDA no dia 27 de outubro aí coisa de semanas antes aí mas é o primeiro passo com relação a terapia antitumoral por meio aí de um vetor viral tá é importante vocês verem tá tá sério hein tá tá sério tá sério Obrigado.